E aí Cagreitos, canalha, imundo, vai correr, vai arregar do desafio? Eu sou Rafael Cruz Ó, aqui Cássio, ó, calma, respira, tô só brincando, tá? Isso aqui tudo é só uma brincadeira, eu não acho que você é canalha, nem chamo você de Cagreitos Apesar que o apelido é um pouco engraçado, mas eu não chamo de Cagreitos Eu não acho que você é imundo, perverso, nem nada Só que o que eu tava aproveitando esse vídeo pra poder zoar e pra poder lembrar Que você chama qualquer um de canalha, qualquer um de perverso Ah, você é canalha, você é perverso E olha o peso dessas palavras, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho melhor antes de chegar e sair falando essas coisas Não é só porque o Nando Moura chama qualquer um que discorda dele de canalha, perverso Que você tem que falar que qualquer pessoa é canalha ou perverso também Segue o exemplo do mestre, porque ele xinga Mas voltando aqui Porque, por exemplo, olha só, chamando o Odinilson de canalha Ele não falou nada contra você Depois ele até se alterou um pouco lá Falou que você é hipócrita, não sei Aí tudo bem, aí pode começar a subir Eu acho um xingamento, por exemplo, de honestidade intelectual muito forte Mas canalha e perverso imundo é demais, sabe? Seria pra uma pessoa que tá matando gente Não dá pra chamar isso só porque o cara discordou da sua opinião Eu mesmo se chamou de canalha, se chamou de perverso, não sei o que Que dia que eu te xinguei de alguma coisa? Nunca Mas voltando pro desafio, olha só Cara, eu tô começando a pensar que você é meu irmão de batalha socialista, cara Depois desse negócio do transporte público Que você tá defendendo intervenção estatal E assumindo que é uma posição socialista, cara Eu tô começando a ficar preocupado, bicho E eu sou comunista enrustido Eu acho que se bobear você é mais comunista enrustido do que eu, hein? Você pode tá caminhando É, não, é comunista não, é socialista, né? É, aham Sabe? Então eu tô começando a ficar preocupado, cara Porque eu não quero Nossa, e a pessoa sempre falou Bateu no peito que você é de direita Defende o livre mercado Por você privatiza tudo Agora você vai e fala Que tá defendendo a ideologia socialista? Fiquei preocupado, cara Então sabe qual que é meu... Eu tenho dois desafios O primeiro Na descrição desse vídeo aqui, ó Tem um teste Pra você fazer com o diagrama de Nolan Pra saber a sua posição política Eu te desafio a fazer esse teste Ao vivo Ao vivo lá no canal Abre um hangout Compartilha a tela do computador Vai marcando as opções E pra ver qual que é a sua opção Ou sua posição política Porque eu tô preocupado, cara Eu tô pensando que talvez você Não é tão de direita assim, não Que talvez você é mais É mais comunista do que eu, cara E eu pelo menos fico enrustido no centro Você fica enrustido na direita É complicado, cara Então eu acho que você tem que fazer esse teste, sim, bicho Faz esse teste Eu te desafio a fazer esse teste Ó, bicho Se você tiver com dificuldade Em compartilhar a tela Eu te explico como é que é Lá no hangout Tem um iconezinho verde Clica no ícone verde Compartilhou a tela lá Escolhe qual que você quer Se não tiver conseguindo achar Já me manda um whatsapp Que eu te ajudo Que eu te desafio a fazer esse teste Pra gente ver qual que vai dar a sua posição Não que esse teste seja confiável Absoluto Mas eu quero ver, cara Porque eu tô preocupado com você, bicho Se você descobrir que você é socialista Meu Deus, vai dar até um ataque no coração A taquicardia Ela vai morrer Então assim Vai que você tá abrindo exceção Não só pro transporte Mas por outras coisas Então eu te desafio A fazer um hangout ao vivo No link que eu deixei aqui na descrição Compartilhando a tela Pra gente ver sua posição E outra coisa que eu te desafio, cara Que eu te desafio mesmo Eu já tô cansado de ficar vendo tantas Ameaças mesmo Olha só Toda hora você vem cá fazendo Ameaças mesmo E vem falando que vai acabar comigo Vai fazer vídeos que vão acabar comigo Não sei o que E tá falando, falando, falando Fala em hangout que vai fazer vídeos acabando comigo Mas não faz, cara Só fica na ameaça Só na ameaça mesmo Só na ameaça, cara Só na ameaça Tem que fazer Faz o vídeo, cara Se eu fizer o vídeo E eu ver que eu tô errado Eu vou reconhecer meu erro Pode ficar tranquilo Tenha certeza disso Mas Você não faz nada Fala Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Mas cadê a fúria Se você quiser pode fazer o vídeo nervoso Pode pisar na minha cabeça Demaçar o verme Arrancar a cabeça Igual o deus da guerra Pra fazer o que você quiser, cara Mas faz o vídeo Senão não dá Beleza Esses são os dois desafios Primeiro, fazer esse teste Que tá na descrição aqui Ao vivo no seu canal Segundo, fazer os vídeos Que você tá falando Que vai fazer pra mim Beleza? Não te ache um imundo Perverso Mas Eu tô preocupado Com você ser um socialista Enrustido, hein Ameaças mesmo Me desculpe Mas essas ameaças Só vêm dos crentes